Música Aqui Rede Criativa de Comunicação com o Juvenal Maia, prefeito da cidade de Jiquiriçá, que veio a mais um encontro do Mercovalle. É o quarto desse momento. Fala um pouco da situação de Jiquiriçá. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar falando a todos aí da Rede Criativa e desde já aqui parabenizar o prefeito Everaldo Caldas pela receptividade que nos deu e a Mercovalle, como vocês estão presenciando aí, é uma associação de prefeitos da Bahia que realmente faz acontecer, onde os prefeitos estão presentes em todas as reuniões. Então, isso realmente só faz engrandecer a nossa querida Mercovalle, que em breve também podemos chamar do consórcio público do Vale do Jiquiriçá. Mas falando de Jiquiriçá, como você disse, nós vamos fazer, e conto com a presença de todos os Vais do Jiquiriçá, o nosso São Pedro 2 de Julho. Nós não fazemos o São João, mas lá uma tradição é o São Pedro 2 de Julho. Então, conto com a presença de todos vocês. Jiquiriçá está de braços abertos para recebê-los, como foi o carnaval que vocês presenciaram lá, que superou todas as expectativas. E realmente o 2 de Julho, São Pedro 2 de Julho, está prometendo. Nós vamos fazer uma festa a nível regional e conto com a presença também da Rede Criativa. E parabenizar desde já todos os prefeitos que estão presentes mais nesse encontro, no quarto encontro de prefeitos da Mercovalle. Pois, com isso, hoje nós tivemos aqui a presença de um ministro, e isso mostra, também o presidente da UPB, mostra a força da Mercovalle. Isso é muito importante para os municípios do Vale do Jiquiriçá. Ele presenciou aqui, também como foi dito, o presidente da UPB, representante do governo do estado, tiveram aqui representantes da Secretaria de Agricultura, da saúde. Então, eles presenciaram aqui um encontro onde os prefeitos realmente estão reivindicando para que, com certeza, os munícipes sejam os mais favorecidos no que se diz respeito a uma administração cada vez melhor em cada município. E quero, mais uma vez, parabenizar aqui a Everaldo Caldas pelo encontro, pela organização do encontro, e dizer que estou realmente contente de ter participado desse, mais desse encontro da Mercovalle. E conto com todos, né, deixar aqui esse convite, conto com todos lá na festa São Pedro de Júlio de Jiquiriçá. Obrigado. Um abraço. Rede Criativa. A força da comunicação na internet.